Abra sua Bíblia, no livro de Lucas 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, no versículo 19. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Ó Deus, nós abrimos a Tua Santa Palavra e pedimos que em nome de Jesus, o Senhor use a minha boca, para falar com cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor fala através da Tua Palavra e é ela que nós queremos ouvir. Orienta-nos, abra os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, para que essa Palavra entre e haja salvação aqui hoje. Diga, meu Deus, me faça entender essa Palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o inferno e semana que vem vamos falar sobre o arrebatamento. Você ouve as pessoas falarem muitas coisas. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno não existe. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno é aqui. Mas eu quero que você entenda o que a Bíblia diz sobre esse lugar. Não tem passagem mais clara. Não tem passagem que deixe uma explicação melhor do que essa passagem do Rico e de Lázaro. Aqui não é uma parábola, aqui é uma história que o Senhor Jesus contou. E ele começa dizendo assim. Lembra quando você lê as parábolas? O reino de Deus é semelhante, não é assim? Aqui não fala assim. Ora, havia um homem rico. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha para mim, por favor. Uma coisa é você se arrumar para uma festa, para um evento, para um casamento, para um aniversário. Outra coisa é você viver. Porque, eu posso dizer assim, nababescamente todos os dias. Você viver do jeito que esse rico vivia. Ele fazia festa todo dia. Eu acredito que ele andava com os grandes da época. Do lado de cá, ele arrebentou. Entenda, existe o lado de cá e existe o lado de lá. A Bíblia começa a falar da vida que ele teve do lado de cá. Vivia, olha, por cima da carne seca. Vivia bem, se vestia bem, comia do melhor, morava bem, estava por cima. Arrebentou, era rico. Não tinha preocupação com a vida financeira. Só que a Bíblia relata que ele foi um homem que não se preocupou com a morte. Deveria ser uma daquelas pessoas que pensam assim, a vida é só do nascimento até a sepultura. Só que a vida não é do nascimento até a sepultura. Nós somos eternos. A nossa alma é eterna. E ele não pensou nisso. Então, o Senhor Jesus descreve que ele tinha uma vida muito boa. Só que do lado de cá. Lembre disso. Aí diz assim. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Que jazia cheio de chagas a porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha para mim, por favor. Ele não tinha ninguém. Ele tinha os cachorros que lambiam as feridas dele. Ele não tinha nada. Ele vivia uma miséria. Eu peço a Deus que você arrebente do lado de cá. Mas principalmente do lado de lá. Se não arrebentar nos dois, pelo menos do lado de lá. Um arrebentou do lado de cá. O outro não. Aí diz assim. E aconteceu o quê? O mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de quem? De Abraão. E morreu também um rico. E foi sepultado. Então olha para mim, por favor. A condição não impede ninguém de morrer. Ninguém deixa de morrer porque tem muito, porque tem pouco. Morre o pobre, morre o rico. Morre o anônimo, morre o famoso. Morre. Todos nós. Amém? Então morreu Lázaro. E os anjos vieram buscar. Entenda. Só existem dois tipos de pessoas para Deus. Deus não vê o rico e o pobre, o branco e o negro. Deus vê o salvo e o perdido. É assim que Deus vê. Seja dentro da igreja ou não. Porque dentro da igreja tem muita gente que está perdida. Se morrer hoje é para o inferno. Se Jesus voltar, ela fica. Quando o salvo morre, então o céu vem buscar. Os anjos vêm buscar. Quando o perdido morre, os demônios vêm buscar. O inferno vem buscar. O inferno vem buscar. É diferente. A morte de um salvo é motivo de alegria. Quando eu faço enterro, a gente canta, a gente faz festa. Porque foi promovido, morreu um salvo. Morreu uma pessoa que creu na palavra de Deus. Agora, quando morre um perdido, não. Não tem essa alegria. Não tem essa festa. Embora todo mundo diz assim. Fulano está descansando em paz. Mas não está não. Pensam que estão descansando em paz. Aí ele diz assim. Você entendeu que os dois morrem? Rico e pobre. Só que no 23, vai direto e diz assim. E no inferno. Aonde? E no inferno. Ergueu os olhos. Então no inferno a pessoa tem olhos. Ela vai continuar enxergando. E no inferno ergueu os olhos. Estando em quê? Em tormento. Viu ao longe. Abraão e Lázaro no seu seio. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Olha aqui para mim. E no inferno ele viu. Ele viu. No inferno a pessoa vai enxergar. E em tormento. No inferno não tem música. Não tem alegria. Não tem Deus. No inferno tem tormento. Tem dores. No inferno tem sofrimento. Você já ouviu pessoas quando estão enfrentando problemas. Poderiam falar assim. Ah, estou vivendo um inferno. Mas elas não sabem. O que realmente é o inferno. É pior do que você imagina. A Bíblia não exagera. Quando Deus fala que o inferno é lugar de dor. Está dizendo que é um lugar que não tem alívio. Por exemplo, se eu sentir uma dor, eu oro. Deus cura. Quem sente uma dor, pode tomar um remédio e aliviar. E tem dores que são tão fortes. Você já deve ter sentido alguma dor que você desmaiou. Já sentiu? Uma dor tão forte que você desmaiou, tem um alívio. A pessoa pode ficar sem dormir um tempo, mas daqui a pouco ela vai dormir. No inferno não tem isso. E a Bíblia fala que ele foi para o inferno. Agora bispo, por que a Bíblia fala que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu? É a condição. Não, não, não. A salvação não está ligada à condição. A salvação está ligada à entrega. Seja rico ou seja pobre, tem que se arrepender dos seus pecados, senão vai para o inferno. Não é a condição que salva. Seja rico ou seja pobre, todos precisam se arrepender dos seus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se entregou para Ele, tem salvação. Não fez isso? Seja rico ou pobre, o caminho é para o inferno. Aí ele diz assim. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Olha para mim por favor. Clamor. No inferno vai ter o clamor do desespero. No inferno clamor e desespero. No céu louvor. Clamor de desespero no inferno. No céu louvor e paz. É diferente. Ele chegou no inferno, já começou a clamar. Mas a vida inteira não quis clamar. A vida inteira não quis nada com Deus. A vida inteira achou que não precisava se preocupar com a morte. Eu já vi gente falar isso. Eu já vi. Eu já vi pessoas falarem assim. Quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Dá um pulinho no cemitério, está cheio de jovens mortos. Dá um pulo no cemitério, está cheio de ricos mortos. Entenda. Chegou lá, já começou a clamar. Tem misericórdia em mim, Pai Abraão. Tem misericórdia em mim. Só que nenhum clamor no inferno vai ser ouvido. Nenhum pedido vai ser atendido. Nenhum pedido vai ser atendido. Em vida sim. Depois que morre não. Não tem pedido. Pode pedir o que quiser, pode chorar, pode arranjar os dentes. Não, não, não. Não tem. Entenda uma coisa. Deus, Ele não preparou o inferno para os seres humanos. Se você ler Mateus 25, versículo 41. Quando Deus está separando os salvos dos perdidos. Ele deixa bem claro, coloca esse versículo por favor. Mateus 25, 41. Deixe sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Mas olha o que diz aqui, coloca aí. Diz assim. Põe no telão para todo mundo ver. Por favor. Põe na tela toda. Então dirá também aos que estiverem, estiverem à sua esquerda. Apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para os seres humanos? Não, 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 não. Preparado para o diabo e seus anjos. Não tem nada a ver com o ser humano. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Deus não criou para mim, para você. Para nós, Deus criou o céu. O inferno é para os demônios. Agora o ser humano não quer nada com Deus. Só resta o inferno. Deus não pode fazer nada. Tem gente indo para o inferno agora. E preste bem atenção, por favor. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim. Fulano estava no lugar errado na hora? Errada. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Tomara que você acorde hoje. Tomara que nessa reunião a palavra de Deus venha inquietar você. Venha confrontar você. Porque essa palavra não é para você sair para viver a mesma vida. Essa palavra é para gerar salvação, temor em você. Não é para você brincar com essa palavra. O inferno está cheio de pessoas. O inferno nunca se farta. O inferno nunca desbasta. O inferno é embaixo. Onde Deus quer que você não esteja. Porque Deus não vai estar lá eternamente. No livro de provérbios tem um versículo. Coloque esse versículo de provérbios que fala que o inferno é embaixo. Olha que versículo interessante. 15 e 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima. Para que se desvie do inferno aonde? Embaixo. O inferno é onde? Lá embaixo. Lá embaixo. O inferno é lá embaixo. Deus quer que você evite o inferno. E não diga assim, ah bispo, mas Deus é tão bom, que Ele não vai deixar ninguém sofrer no inferno. E porquê tem um bocado de gente sofrendo nesse mundo? E Deus deixa. Porque Deus é justo. Lembra daquele homem que chegou no salão. E ele foi cortar cabelo. E ele sabia que o cabeleleiro era cristão. E ele começou a dizer que Deus não existia. Deus não existe. Deus não existe. E o rapaz cortando o cabelo dele falou, porquê você está dizendo isso? Ele disse, porquê se Deus existisse não teria tanta gente sofrendo. E ele pegou o rapaz e levou na porta do salão. Aí tinha um rapaz bem cabeludo na esquina. E ele começou a dizer, salão não existe, salão não existe. Aí o rapaz falou, como é que salão não existe se eu estou aqui? Não, porque tem um homem cabeludo ali. Aí o rapaz falou, só ele vim aqui cortar o cabelo. Ele falou, Deus também existe. É só a pessoa se voltar para Deus. A pessoa não quer nada com Deus. O que é que Deus pode fazer? Deus não vai te obrigar a nada. Deus não gosta de nada, obrigado. Aí ele diz assim. Ele pediu para refrescar o quê? A língua. Olha para mim gente. Pensa aí. O homem tem tudo do lado de cá. O homem é cheio de dinheiro. E do lado de lá não tem uma água. No céu não tem sede não, hein? Mas no inferno tem sede. No céu não tem dor não. Mas no inferno tem gritos, tem gemidos. No céu não tem sofrimento não. No inferno tem. Você vai para lá se você quiser. O diabo não pode levar todo mundo para o inferno. Embora a maioria está indo para o inferno. Mas é porque a vida é feita de escolha. O inferno é pior do que você imagina. A Bíblia diz assim. Versículo 25. Diz porém Abraão. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Olha para mim. Olha o detalhe que ele deixa aqui. Lembra. Ele manda ele o quê? Lembrar. Ou seja, quem vai para o inferno vai ter memória. Memória. Vai lembrar. Vai lembrar das oportunidades que teve e não aproveitou. Das chances que Deus deu. Da palavra que foi pregada. E a pessoa desprezou. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar. E ele estava no inferno. Vendo Lázaro sendo consolado. Ele estava em tormento. Ele estava atribulado. E ele estava lembrando. Imagine a pessoa lembrando. Meu Deus. Minha avó falou tanto. Minha mãe falou tanto. Meu Deus. Eu fui tão avisado. Meu Deus. Eu escutei palavras tão fortes. E ela lembrando. 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 Eternamente. Aí diz assim. Versículo 26. E além de tudo isto. Está posto um grande abismo. Entre nós. E vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós. Não poderiam. Nem tampouco. Os de lá. Passar para cá. Ou seja. Não dá mais. Morreu. Acabou. Morreu. Acabou. Você vai continuar do jeito que você está. Está longe de Deus. Vai continuar longe de Deus. Está com Deus. Vai continuar com Deus. Não dá para mudar depois que morrer. Você sabe que o rico. Ele estava acostumado a mandar. Por isso que ele falou para Abraão. Manda Lázaro. Bom olhar o dedo aqui. Só que lá ninguém manda não. No inferno ninguém manda não. Tá. A Bíblia diz que no inferno. A cama é de gusana. De verme. Lá onde o fogo não apaga. E o bicho não morre. Jesus pega tão forte. Quando ele fala do inferno. Que ele diz assim. Se o seu olho te faz tropeçar. Arranca. Se tua mão te faz tropeçar. Arranca. Ou seja. Abra mão do que for. Só não vá para lá. Abra mão do que tiver que abrir. Mas não vá para lá. Vamos terminar. E disse ele. 27. Rogo-te pois. Ó pai. Que o mandes. A casa de quem? De meu pai. Pois tenho cinco irmãos. Para que lhes dê testemunho. Afim de que não venham também. Para este lugar. De que? Tormento. Ele lembrou de quem? Da família. Porque quando a pessoa está sofrendo no inferno. Ela fala. Meu Deus. Minha família não pode vir para cá. Só que ele deveria lutar pela família em vida. Não depois que morresse. Só que ele queria voltar. Olha o que Abraão disse. Olha só. 29. Diz-lhe Abraão. Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele. Não pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles. Arrepender-se iam. Porém. Ele lhe disse. Se não houve a Moisés e os profetas. Tampouco serão persuadidos. Ainda que algum dos mortos. O que? Ressuscite. Aprenda uma coisa. Olha para mim. Deus não fala pelos mortos. Deus fala pela sua. Palavra. Você está vivo. Você está com oportunidade de salvação. Entenda. Por favor. Entenda. A Bíblia fala. Depois você lê na sua casa. Em Apocalipse 21. A partir do versículo 8. Uma lista. De quem vai para o inferno. Uma lista. Começando pelos covardes. Não pense que Deus vai considerar a sua covardia não. De não assumir Jesus na sua vida. De ficar com medo. De ser perseguido. De ser caluniado. De ser. Nesse mundo provocado. Zombado. Deus não vai considerar o seu medo não. Porque os covardes vão para o inferno. Ele diz. Os incrédulos. Tem gente que Deus já deu livramento. Que Deus já deu. Tanto sinagem na vida dela. E ainda assim. A pessoa incrédula. Não pense que isso vai ficar barato não. Porque a lista. É de quem vai para o inferno. Aí vem abominações. E uma série de coisas. E termina dizendo assim. E todos os. Mentirosos. Porque toda vez que você mente. Você glorifica o diabo. Toda vez que você mente. Você exalta o pai da mentira. E não é um mentiroso. Nem dois. Todos. Porque quem é de Deus. É da verdade. Não é da mentira. Amém. Eles vão para o inferno. Abismo. Foi só uma mentirinha. Foi de brincadeira. Nem brincando o cristão tem que mentir. Porque ela tem um pai. A única coisa que o diabo é pai. É da mentira. Ele disse. Lembra dos meus irmãos. Poxa. Deixa eu voltar. Eu quero sair daqui. Eu quero ir lá. Deixa eu ir lá. Não dá mais para sair de lá. Está cheio de gente lá agora. Pedindo o quê? Para sair. Deixa eu ir lá avisar a minha família. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir. Eu quero ir lá. Eu repito. O pior de lá. Não são essas coisas que eu falei. Não é o fogo. Não é o tormento. É saber que Deus não está lá. Você sabe o que é você. Vim ao mundo. Que Deus criou. Deus deu a vida ao ser humano. E você vivia a vida inteira aqui. E não quer nada com Deus. Você sabe o que é isso. Deus não tem outra opção. A não ser deixar a pessoa. Colher aquilo que ela mesma. Escolheu. É uma questão de escolha. Eu não sei o que você está fazendo com sua vida. Eu sei que o que Deus me entregou. Eu estou dando para você. O que você vai fazer com o que você está recebendo. É problema seu. Mas você não pode culpar ninguém. Você não pode dizer que ninguém falou a verdade para você. Porque você está ouvindo a verdade. O inferno existe. Ah bispo. Eu vou continuar no prazer. Eu não acredito nisso. Pode continuar. Essa palavra aqui é verdadeira. Ele disse passará os céus. E a terra. Minha palavra não. Tema com essa palavra. Você pode estar mais perto do inferno do que você imagina. Sua vida pode estar tão próxima de acabar. E você nem sabe. Uma vez nós fizemos um vídeo. E colocamos um reloginho em cada pessoa. E elas iam morrendo o tempo e acabando. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter. Eu não sei. Talvez se você soubesse que o seu tempo está acabando. Você se entregaria para Jesus de uma vez. Eu não posso dizer para você que você pode amanhã tomar essa atitude. Porque pode não dar tempo. O inferno não é para você. Deus não quer ninguém para o inferno. Essa é a dor de Deus. Vendo a maioria indo para o inferno. A multidão indo para o inferno. E é tão difícil uma pessoa ser salva. É tão difícil uma pessoa decidir mesmo. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. E eu quero estar com ela firme até o fim. E eu quero estar com ela.